oi meus amores tudo bem com vocês espero que sim hoje eu vim gravar um vídeo que é testando né essa maquinazinha aqui que eu comprei ela não é aquela original então por isso que eu vou testar ela porque eu nunca usei primeiro eu vou tirar o cabelo lá olha gente ela aparentemente já tá quente eu comprei essa maquininha no Mercado Livre faz um tempo já e ela tava guardada no guarda-roupa aí como eu vou testar eu resolvi gravar isso eu vou começar da frente mesmo eu acho que começa por baixo né mas eu vou pôr uma mecha bem pequena assim ó esperando ver como funciona porque dá medo de enrolar o cabelo né aí e aí e também definiu o pé � cômodizado maior e E E E E A gente não fica tão grande. A gente não fica tão grande. A gente não fica tão grande. Olha, pessoal, ele apita, né? Parece que quando enrola tudo, ele apita. Ele faz pi... Aí, depois, eu deixo um pouquinho. E tiro. Ó, fica assim, mais ou menos. Porque eu não tô sabendo fazer. Ó, gente, eu vou tentar de novo. Até ficar bonita, porque tá saindo horrível. Ó. Chega aqui, eu não tô... Ó, gente, ficou assim. O outro é bem profissional. Esse aqui é bem do Paraguai. Acho que quando põe muito, ele não vai, gente. É envolvido com aquilo. Viu, gente? Aí eu solto. Vou deixar alguns segundinhos aqui. Todos os vídeos meus de tutorial não dão muito certo. Que eu mostro a realidade, né? E aí, fica assim. É uma coisa horrível. Vou deixar um pouco mais que os outros. Vou soltar agora. Ó, gente. Fazer um pouco mais. Fazer um pouco mais. Se inscreva no canal. 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 E aí... Ah, gente. Não ficou. É. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um teste aí bem realzão. Um abraço. Um abraço. Deixa o like aí. Mata de 50 likes. E até o próximo vídeo, gente. Um beijo. Tchau, tchau.